De acordo com a coordenadora da Agência do Trabalhador de Palmas, a principal demanda de contratação na cidade está concentrada no setor industrial, mais especificamente para o cargo de auxiliar de produção. As vagas disponíveis apresentam uma variedade de requisitos, algumas exigindo experiência prévia e outras não. Esse ano a gente está tendo bastante contratações em relação ao ano passado, principalmente para o setor industrial, para a área de produção. Aí entre os meses de setembro e outubro, agora a gente teve uma grande demanda para a área de produção. Nós tivemos mais de 130 pessoas intermediadas através da Agência do Trabalhador para o setor industrial, principalmente para o ramo da madeireira. Então somente 130 intermediados pela agência, fora as outras pessoas que acabam não passando pela agência. Então o esperado é que ano a ano as produções acabem aumentando e essa demanda por pessoas também acabem aumentando. É comum a abertura de vagas temporárias no final do ano. Segundo Camila, essas oportunidades podem ser a porta de entrada para uma efetivação na empresa. Eu já tenho algumas vagas, vagas permanentes, tenho para a área de vendas para lojas de roupas e confecções, tenho para lojas de materiais de construção e tenho para lojas de eletrodomésticos. São mais de 10 vagas que eu tenho hoje na Agência do Trabalhador e ainda a gente não está nem no mês de novembro. Então o esperado ali a partir da segunda quinzena de novembro é que essas vagas para vendas abram bastante já esperando ali as vendas de Natal. Então abrem algumas vagas temporárias, grande maioria temporárias, mas essas vagas podem sim tornar-se permanentes. A diretora do Cine de Palmas ressalta a importância de um currículo sólido que pode atrair a atenção dos empregadores. Currículo é a porta de entrada para você conseguir um trabalho. E agora nós trabalhando aqui com a intermediação de mão de obra, com o recrutamento de pessoas, a gente percebe que muitas vezes as pessoas acabam perdendo uma oportunidade de trabalho ou porque colocou muita informação no currículo ou porque deixou de colocar algumas informações. Então a gente sempre está orientando e nós acabamos ajudando as pessoas aqui na Agência do Trabalhador também a elaborar um bom currículo. E agora nós vamos lá.